O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês este bolo, gente, que é feito com uma massa bem diferente é rápido, fácil, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador eu espero que vocês gostem, deixem bastante like pra me ajudar a divulgar esse vídeo, tá bom? se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aqui embaixo tá escrito inscrever-se, tá em vermelho clica ali, do lado tem um sininho, clica no sininho também e pode entrar que a casa é nossa, fique à vontade agora vamos à receita ah, e esse bolo aqui, olha, é pra aquela pessoa que fala assim, gente, eu não consigo dar ponto na minha massa então você vai aprender uma massa sensacional, que não precisa nem dar ponto, tá bom? então vamos à receita, bora aprender essa massa aqui e pra receita de hoje, meus amores, nós vamos precisar de bananas aqui eu tenho 5 bananas cortadas em rodelinhas vou precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo isso aqui é pra massa, tá? olha, 2 xícaras de chá de farinha de trigo 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina a receita da manteiga eu vou deixar aqui no card pra vocês 1 ovo inteiro, clara e gema 1 colher de sopa de fermento químico 1 xícara de chá de açúcar e 100 ml de leite, mas esse leite nós vamos pôr aos poucos, tá? uma forma pequena, não muito grande, untada com manteiga e farinha de trigo aqui eu separei meia xícara de chá de açúcar e 1 colher de sobremesa de canela em pó então vamos lá, vamos ao preparo pra fazer essa massa é muito simples, gente, essa massa ela vai ficar uma farinha, tá? o segredo da massa é esse, ela não pode ficar uma massa mole, ela tem que ficar uma farinha então a gente vai colocar aqui, olha, que já tá a manteiga, vamos colocar farinha de trigo o açúcar o ovo esse bolo é aquilo pra quem não sabe bater bolo, então? é, pra quem não sabe, dá o ponto na massa, pronto é uma farofa que a gente vai fazer uma farofa o leite a gente reserva eu separei 100 ml, mas eu acho que não vai usar tudo, tá? vou fazer uma farofinha aqui e já mostro pra vocês vou fazer com a mão mesmo olha aí, feita a farofinha, gente a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó ó, rasinha assim, não precisa colocar bem cheiona não e ficou, olha, tá vendo? Como eu falei pra vocês uma farofinha mexe bem Lu e o leite então, o leite é um mistério, o leite é depois ó agora a gente vai fazer, vai montar aqui tá a forma e aqui estão as bananas então eu coloco um pouco de banana no fundo da forma assim, espalhadinho não precisa colocar muita aí você vem com a massa despeja toda a massa aqui gente, pode fazer assim, bolo que eu garanto pra vocês que vocês vão amar fica muito bom ó, aí agora você vem com o leite assim, olha, e dá só uma molhadinha assim por cima tipo molhando ele pra ele não ficar totalmente seco molhando a massa, ó com a colher só isso, gente coloca assim nas laterais prontinho nem vou usar tudo, ó senão vai ficar muito molhado e agora a gente vai espalhar as bananas quem gosta muito desse bolo é a minha amiga Elane mãe do Logan esposa do Rodrigo Rodrigo, meu querido que faz as aberturas do canal culinário em casa pra mim faz as como que chama? logo, né? faz os logos do canal culinário em casa e a gente só tem a agradecer a eles vou espalhando aqui já mostro pra vocês olha aí, gente espalhou as bananas aí vem aqui, ó faz a misturinha da canela com açúcar e coloca por cima então é a gosto, tá? eu gosto bastante que eu gosto que fique uma uma crostinha uma camadinha pra ficar como uma cuca mesmo esse bolo aqui é bom fazer naquelas formas de bolo inglês, sabe? agora nós vamos levar pra assar já deixei o fogo lá esquentando tem 5 minutinhos tá esquentando numa temperatura de 180 graus vou levar pra assar por 30 minutos a 180 graus também tá bom? já volto pra mostrar pra vocês meia hora depois está prontinho, gente aí vocês perguntam Lu, mas como é que a gente faz pra saber quando esse bolo tá bom? porque esse é diferente esse é sequinho do mesmo jeito, meus amores olha, é só colocar a faca, o garfo ou o palitinho se sair sequinho, olha é porque tá bom e olha como ele fica crocante por cima, ó e agora eu vou esperar esfriar um pouquinho pra gente experimentar olha aí, gente vocês viram que ele cresce um pouquinho, né? agora a gente vai cortar aqui pra experimentar e olha aí, meus amores fica um bolo mesmo bolo normal tá vendo? quero mostrar bem pra vocês essa massa já que aqui o negócio diferente é a massa, né, gente? que a gente fez, ó olha aqui é uma massa, gente muito normal igual a massa que a gente faz só que ela não é aquela massa molhada ela é uma massa mais sequinha olha tá dando pra vocês verem? é que eu coloquei muito recheio talvez não dê pra vocês verem fica uma cuca, gente uma cuca de banana muito saborosa olha tá vendo? essa aqui é a massa eu vou comer porque eu gosto é da massa mesmo e fica fofinha e esse crocantezinho aqui, ó de canela fica sensacional só faltou um cafezinho, gente façam que a receita, olha é top não se esqueçam de deixar like pra me ajudar a divulgar o vídeo compartilhar com seus familiares e amigos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? também não se esqueça não se esqueça de me seguir nas redes sociais culinária em casa oficial no facebook culinária em casa oficial no instagram e esse bolo aqui eu vou oferecer pra Elane pro Rodrigo e pro Logan são meus vizinhos aqui o Rodrigo sempre faz o logo do meu canal culinária em casa ele que fez a caneca ele que fez a nova abertura e eu quero agradecer muito a vocês que Deus abençoe grandemente essa família linda aí Rodrigo que você tem que é a Elane e o Logan beijos no coração de vocês e agora vamos a pitadinha do evangelho e a pitadinha do evangelho de hoje diz assim é Romanos 11 versículo 29 porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento amém meus amores e Deus tem um propósito em nossas vidas beijos no coração de cada um de vocês muito obrigada por tudo fiquem todos com Deus e até o próximo